A Humanitário Consultoria de Benefícios transforma a gestão de saúde e benefícios com uma abordagem que integra humanização e resultados de negócios, antecipando tendências e cuidando de empresas e pessoas com responsabilidade. Há oito anos, a paixão e longa experiência de três sócios junto à vontade de levar ao mercado um serviço inovador e disruptivo em gestão de benefícios fez surgir em São Paulo a Humanitário. Então a gente foi trazer as melhores práticas, o que acontecia fora do país, para os desafios desse setor e aí crescendo essa atividade. Para levar ao mercado uma solução disruptiva, a Humanitário conta com uma metodologia própria que se apoia em pessoas, processos e tecnologia. Então o que nós construímos ao longo dos anos? Um método onde na tríade de pessoas, processos e tecnologia fossem pautados todos os nossos serviços. Desde os serviços da área de operações, onde a gente consegue entregar para o RH a visibilidade dos fatos, desde uma movimentação operacional até partes mais estratégicas, como engajamento de diversos outros benefícios, e todo o nosso aparato tecnológico ser como se fosse uma base para construir fatos e dados e estruturar isso dentro de um plano de ação, em cima de um cronograma. Para ajudar a oferecer benefícios que possam ser reconhecidos pelos colaboradores, mas sem ter grandes impactos no setor financeiro de uma empresa, a Humanitário conta com processos de gestão automatizados por uma plataforma Big Data, que traz um novo conceito em gestão de saúde e risco. Dentro dessa plataforma, nós consolidamos mais de 2 bilhões de linhas de acessos que geram diversos indicadores. Visão de onde ela vai chegar, qual é o risco que ela pode ter no futuro e como a Humanitário pode atuar no presente para garantir um melhor futuro, que é um indicador de previsibilidade que a gente chama de Medical Demand. Para que as informações geradas pela tecnologia realmente dêem resultado dentro das empresas, a Humanitário conta com um time multidisciplinar, altamente capacitado, capaz de ler os dados e, de forma personalizada, desenvolver estratégias que façam mais sentido de acordo com a necessidade de cada empresa. Tem à disposição dos nossos clientes uma equipe multidisciplinar de médicos, terapeutas. E esse relacionamento, ele parte de um formato global onde a gente analisa, claro, todas as características da empresa, tanto do ponto de vista financeiro, como que o benefício chega lá na ponta, mas também da percepção individual.